Música Dois ex-vereadores do município de Jordão no interior do estado são condenados pelo Tribunal de Contas do Estado e terão que devolver dinheiro aos cofres públicos. De acordo com a denúncia, quando vereadores eles teriam reajustado o próprio salário de forma ilegal. Jordão é considerado um dos piores lugares do mundo para se viver. O IDH 0,469 tem um índice muito abaixo do desenvolvimento humano. Jordão tem 5.770 moradores. A parte urbana é uma vila encravada no meio da floresta. Para chegar à região, só de avião ou barco. Aproveitando desse isolamento, prefeitos e vereadores eleitos no município não zelam pelo dinheiro público. Até quem fiscaliza que são os vereadores da cidade seguiram o caminho da ilegalidade. Em uma fiscalização do Tribunal de Contas, verificou-se em 500 anos de 2001 a 2004, os nove parlamentares da cidade reajustaram os próprios salários. Só a legislatura anterior pode aumentar a remuneração dos vereadores. O presidente da mesa diretor à época, Albanir Gomes Lopes, e o primeiro secretário, Simvaldo Barbosa Sereno, foram condenados a devolver 52 mil reais. Dinheiro somado de todos os vereadores que receberam de forma ilegal. O Tribunal de Contas está com outro processo da Câmara de Vereadores do Jordão. Mais uma vez, os vereadores reajustaram seus salários de forma ilegal. Desta vez, foi no exercício de 2008. E assim como seus antecessores, esses parlamentares podem ser condenados a devolver o dinheiro. No primeiro caso, o Tribunal de Contas deixou de aplicar a multa porque os valores recebidos a mais eram irrisórios. Os vereadores passaram os salários de 480 para 650 reais. Apesar do valor pequeno, a lei impede o reajuste. E geralmente no interior do estado, os vereadores mantêm outras funções remuneradas. Não existe a desculpa de que não conheciam a lei. Os dois vereadores condenados terão 30 dias para devolver o dinheiro.